Música Ah, toda alma num cárcere anda presa, Soluçando nas trevas, entre as grades, Do calabouço olhando imensidades, Mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza Quando a alma, entre guilhões às liberdades, sonha E sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Oh, almas presas, mudas e fechadas, Nas prisões colossais e abandonadas, Da dor no calabouço atroz funério. Nesses silêncios solitários graves, Que chaveiro do céu possui as chaves Para abrir-vos as portas do mistério. Meu nome é Rodrigo Riso, Eu sou artista plástico e muralista. O meu primeiro contato com o trabalho do poeta João da Cruz de Souza Foi através de uma campanha feita pelo Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, Onde eles espalhavam, pelos ônibus da capital, Poesias, tanto de nomes já consagrados da literatura brasileira, Como de poetas que integram o grupo. Ali, nesse trajeto que eu fazia diariamente, Eu também ia observando o que ia surgindo de novo na paisagem urbana. Tanto os grafites, os posters, as pichações, Tudo isso me chamava muita atenção. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, E eu via no grafite uma possibilidade de expandir Aqueles desenhos que eu fazia no meu caderno Para as paredes, E para que mais pessoas pudessem ver. Eu hoje, depois de 17 anos, Já desenvolvi murais por toda Florianópolis E diversas partes do mundo. Mas desde sempre, O meu grande sonho Foi realizar uma pintura numa escala predial. Algo realmente impactante para a cidade. Cruz e Souza, O registro que citei, Ele primeiro foi uma pessoa altamente culta. Ele sabia, Tinha conhecimento de várias línguas. Ele foi privilegiado em termos de estudos, Pelo fato de ele ter sido apadrinhado, E essa veia poética dele, Segundo registros, Já aparece muito cedo. Então ele vai falar muito do sofrimento, Da dor, Das angústias, De questões também bastante pessoais da vida dele, Das dificuldades de lidar com o preconceito. Só que tudo isso de uma forma muito metafórica. Então ele vai criando um universo No qual a princípio é difícil adentrar. O simbolismo vai lidar com a imagem, Como já diz, Com os símbolos. Nós vamos ter a presença de assonâncias, Que são repetição de vogais, De aliterações, Que é repetição de consoantes. Vamos ter as frases nominais. Quando nós pensamos no simbolismo, Nós vamos pensar numa escrita que transcende, E que por isso já é um poema, Uma poesia mais difícil de ser compreendida, Que necessita que a gente se debruce sobre ela, Para conseguir entender. Então é muito sentimento, Mas ao mesmo tempo, Muito transcendental. Não dá para falar de simbolismo, Sem falar de Cruz e Souza. E não dá para pensar Cruz e Souza, Fora dessa literatura de resistência. Em todos os sentidos, Porque ele está resistindo o tempo todo. É alguém que não encontra o espaço, Mas vai continuar resistindo, Vai continuar resistindo. Então marca a escrita dele a resistência. E o poeta vendo, Que não teria chances, De crescimento profissional, E até mesmo literário, Na sua terra natal, Acabou se mudando para a capital do país, Que era o Rio de Janeiro. Lá ele se empregou no primeiro momento, No jornal do José do Patrocínio. Depois, Na estação do Brasil, Como arquivista. Agora no Rio de Janeiro, Infelizmente, A vida dele, Ela acabou não gerando os frutos, E alcançando o êxito, Que o poeta tanto almejava. A esposa dele, Gavita, Após o tempo do relacionamento deles, Acabou enlouquecendo. Isso acabou dificultando muito, A atuação do poeta na cidade. Ele depois, Acaba contraindo a tuberculose. Já também muito enfraquecido, E também, Sem muitos recursos financeiros. Ele constantemente, Pedia ajuda para os amigos, Para custear as necessidades básicas, De sua sobrevivência, E da sua família. Acabou falecendo, Num hotel, Num quarto, Muito modesto. E, Os donos da pensão, Onde ele estava hospedado, Mandam o corpo de volta, Num trem de carga, Junto com animais, Junto com, Né, Com alimentos e tal. Então, A vinda do poeta, De Minas Gerais, Para o Rio de Janeiro, Foi uma cena muito triste. Porque, Junto com o estábulo dos animais, Junto com as fezes, Junto com, Toda aqueles, Aquela cena, Né, Estava enrolado, O corpo do maior poeta, Simbolista, Que o Brasil, Já presenciou. Então, Quando se pensa em Cruz e Souza, Na época de Cruz e Souza, Ele era, De certa forma, O escritor e o público. Ele gritava, Por todos os negros, Né, Que estavam ali, Mas que não poderiam lê-lo, Porque eram poucos, Eram poucos brancos, Que liam na época, E menos negros ainda. E que teve esse trágico fim, E muito em virtude, Das portas fechadas, Que ele encontrou em vida. Sobretudo por ser negro, Sobretudo por ser um negro inteligente. Estudando, assim, Sobre a vida, E sobre a biografia dele, Teve diversos pontos, Em que eu me identifiquei bastante, Como artista, sabe? Primeiro, Pelo sentimento, Do não pertencimento. Eu vi isso, Muito presente na obra dele, Onde é possível perceber, Que ele não se coloca, Como alguém, Parte de um contexto histórico, Ou de, Ele, Ele ultrapassa, Todo esse limiar. Eu me identifiquei muito nisso, Na questão de que, Existe um universo da arte, Um mercado da arte, Institucionalizado, E que durante muito tempo, O tipo de arte que eu faço, Como eu sou oriundo do grafite, Que é uma expressão artística, Que está tendo um reconhecimento gradual, E a luta constante, De romper com essa barreira, De que grafite é arte, Ou não é arte, Ou é uma forma de arte inferior, Ou inferiorizada. Eu vivo nessa luta constante, A própria realização desse painel, É um rompimento, Em uma dessas barreiras, Das pessoas enxergarem, Um artista que não tem uma carreira acadêmica, Que eu não sou um estudante de artes, Eu não, Não, Só aprendiz de algum artista importante, Eu vim de um contexto, Onde meu espaço de criação foi a rua, Minha experiência veio da rua, Minha experiência vem da marginalidade, De um contexto, Onde muitas vezes, Eu não tenho uma autorização prévia, Um apoio, Eu venho do grafite, Que é oriundo de uma cultura, Chamada hip hop, Que surgiu nos guetos de Nova York, Num contexto totalmente marginalizado, E de segregação, Onde os principais agentes, Eram pessoas afrodescendentes, Ou latinos, E que foram, Durante muitos anos, Subjugados, E vistos como inferiores, Até na própria concepção de arte mesmo, Eu quis posicionar o Cruz Souza, De uma forma que ele observasse, Todo o contexto aqui da Praça 15, E da Bahia Sul de Florianópolis, Como um lugar, Onde ele deveria estar, Onde ele está ali, Observando uma paisagem, Que para ele, Pode ter servido de inspiração, Naquele contexto, Como é um prédio de 30 metros, O retrato dele ali, Observa todo o horizonte, Aqui do Centro Histórico, E acho que ali é um, É um modo de colocar ele, Numa posição de destaque, Merecido, sabe? Essas imediações, Que a gente conhece hoje, Como a parte histórica, De Florianópolis, Era o território, Onde o poeta Cruz Souza, Circulou, Conversou, A capela, A igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Foi uma igreja, Onde ele frequentou, Então essa região, Nós estamos andando, E circulando, Em espaços, Em territórios, Onde o poeta Cruz Souza, Provavelmente, Se inspirou, Para fazer a composição, De seus versos. É muito emocionante, Essa viagem, Que a gente faz, Ao adentrar a obra dele, E tu, Tentar imaginar, Assim, Como era Florianópolis, Naquela época, Imaginar, Esse movimento, Que o tempo faz, E hoje a gente, Tá representando, A obra de uma pessoa, Que andou por essas ruas, Que viu esse cenário, Que foi esse cenário, Que inspirou ele, Então foi, Foi realmente, Um mergulho, Pro interior da mente, Do poeta, Que chegou num momento, E assim, Cara, É, Ele é um poeta, Ele usa as palavras, Para se expressar, E as palavras, Elas, Propiciam, Inúmeras interpretações, Como transportar, Isso para uma imagem, Eu encontrei, Muitas referências, Em relação, Ao mar, As formas, Alvas, Que ele, Cita muito isso, Ele tem uma, Quase como uma, Obsessão, Pela cor branca, Talvez motivada, Tanto, Pelas questões, Raciais, Mas também, Como uma representação, Do transcendental, Daquilo que não pertence, Ao mundo terreno, Material, Então foi muito disso, Que me inspirou, A minha criação, Assim, Na imagem final, Uma das coisas, Que mais me marcaram, Foi a questão, De transpor um limiar, De ultrapassar, Uma barreira, De certa forma, E para mim, Nada representou isso, Melhor do que a própria, Linha do horizonte, E também o mar, Que transmite, Muito essa questão, Mesmo do mergulho, De ser alguma coisa, Que tem um limite, O limite da superfície, Só que é um mundo desconhecido, Abaixo daquela linha, Sabe? Uma outra referência, Que surgiu bem forte, É uma alcunha, Que ele recebeu, Que representa muito, A figura dele, Que é a questão, Do cisne negro, Que é uma ave, Graciosa, Altiva, Que ele nunca se comportou, Assim, Como um negro escravizado, Como alguém, Subjulgado, Ou alguém submisso, Sabe? Ele, Talvez pela educação, Pela forma, Como ele, Se desenvolveu, Ele sempre se comportou, De uma maneira altiva, Assim, Se a gente voltar, Cento e poucos anos, Atrás, Na história do Brasil, Onde os negros, Eram vistos, Como uma subclasse, Quase cidadãos, Quase humanos, Um homem negro, Nascido aqui no desterro, Que sabia falar cinco idiomas, E isso realmente incomodava muito, A elite, E os racistas, E preconceituosos, De sua época. Eu acho que me conecto com Cruz de Souza, Porque a cidade de Florianópolis, É uma cidade muito espacializada, Com territórios muito demarcados, E muito segregados, E eu lembro o Cruz de Souza, Porque sei que ele foi interditado o tempo inteiro, Fisicamente, Intelectualmente, A seu trabalho acadêmico, A sua poesia, Foi interditada, Cruz de Souza não entrou na academia catarinense de letras, Porque era negro, Ah, eles estão lá em cima, Ah, é lindo! Eu acho que o grafite tem esse papel, De transformar a cidade, Como as pessoas vão encarar, Se isso é de uma forma positiva ou negativa, Isso é uma questão de gosto, A questão é que, Onde um grafiteiro passa, A cidade já não é mais o mesmo, Sabe? Ele ressignifica os espaços, É uma parede de 900 metros quadrados, Que modifica toda a paisagem aqui, De um centro histórico, Uma paisagem já muito conhecida, Fora a responsabilidade que é, De produzir nesse contexto, De passar por isso, Por esse um mês de trabalho, Subindo e descendo no elevador, Todo o esforço físico, mental, Tudo isso, Acho que só prepara a gente, Para querer mais, Eu saí entendendo, Desse processo todo, Que a minha arte, Ela é muito mais, Do que uma realização pessoal, É uma realização, Que movimenta muita gente, Traz símbolos, E uma carga, Muito grande, Assim, Para uma nova discussão, Para uma discussão, Do papel do negro, Na sociedade, Uma discussão, Para o papel da arte urbana, Como agente potencializador, De uma cultura, Já difundida, A questão, Do próprio, Da marginalização, Do grafite, Florianópolis, É uma cidade receptiva, A arte urbana, Mas graças a um trabalho, Que foi feito pelos grafiteiros, Mas sempre com a ideia, De transmitir algo positivo, De trazer algo, Relevante, Para a discussão, Sabe? O Cruz de Souza, E a Antonieta de Barros, Inspiraram, Inspiram, Uma geração, De mulheres e homens negros, Contemporâneos, Que escrevem, E nós continuamos, A enfrentar, A mesma invisibilidade, Quer dizer, Ele foi único, E gigante, Porque um que, Atravessou todas as barreiras, Do racismo, No tempo em que ele viveu, E hoje, Eu não vejo diferente, Eu gostaria muito, Que esse documentário, Também, Servisse, Para que a gente, Refletisse, Que os Souzas, E as Antonietas, Ainda estão, Buscando seus espaços, Tu és o louco, Da imortal loucura, O louco, Da loucura mais suprema, A terra toda, Sua negra ogema, Prende-te nela, A extrema desventura, Mais, Essa mesma algema, De amargura, Mais, Essa mesma desventura extrema, Faz com tua alma, Suplicando gemas, E rebente, Em estrela de ternura, Tu és o poeta, O grande assinalado, Que povoas, O mundo despovoado, Na natureza, Prodigiosa e rica, Toda audácia, Nos nervos justifica, Os teus espasmos, Imortal de louco! Imortal de louco! Imortal de louco! Imortal de louco!